E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre as travas para a Black Friday nos Marketplaces. Então fica esperto porque você já pode ter comido bola de algumas travas que já aconteceram. Vamos lá! Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o Ale feliz aí, vambora, pra você ser avisado sempre que sair conteúdo novo no canal, tá? E ao mesmo tempo, se você estiver no Instagram, segue aí, deixa o seu like, comenta, eu gosto quando vocês opinam também em ambos os canais, tá certo? E agora, vamos lá falar um pouquinho, eu trouxe a minha super prancheta aqui porque eu anotei, tá? Pra que você entenda o que são travas, né? Em períodos como a Black Friday, existem várias travas e depende de cada canal, cada trava, tá? Cada canal atua com um tipo de trava, tem uns que tem trava em todos os cenários, tem outros que tem algumas travas pontuais, duas travas, três travas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As travas impedem que você faça alguma ação durante algum período, tá? Então é importante você estar ligado no que vai acontecer efetivamente. Se você acompanha o canal, na segunda-feira eu falei que já subiu, né? Já subiram as promoções da B2W, então corre, manda suas ofertas, manda suas apostas, porque elas são extremamente necessárias e importantes pro seu negócio, tá bom? Então, agora, vamos lá falar sobre as travas. Começando pelo Mercado Livre, tá? Não existe trava no Mercado Livre, tá? Não existe período de trava, não existe, exceto pra quem atua com o Fulfillment, né? Que a gente tem dia 26 como o último dia pra fazer envios ao Fulfillment, tá? Agora, com relação a subir produto novo, cadastramento, criar conto, o Mercado Livre não tem trava. Até porque o Mercado Livre não tem selo de Black Friday nos produtos, tá bom? Isso é uma escolha deles, não existe selo de Black Friday. Então, como não vai ser selado, não ligam muito pro preço. Logicamente que você tem que se preocupar com o que você tá fazendo com a sua audiência ser uma oferta real, tá bom? Então isso é importante, fica ligado aí se você tá no Fulfillment, é muito importante que você já tenha reposto o seu estoque e aí eu não deixaria pra última hora, né? Bom brasileiro aí, não, vamos deixar pra última hora, né? Vamos antecipar pra não dar BO, né? Pra não ter problema. Passando as nossas travas agora. Separei os principais canais aí, são os canais que eu mais tenho contato. Se você é de outro canal de venda e eu não citei, escreve aqui embaixo no comentário e ao mesmo tempo, se você é do canal, me manda um e-mail que aí a gente começa a conversar e eu começo a saber o que tá acontecendo aí também, tá? B2W então, a gente tem trava na tabela de frete, dia 25 do 11, última data pra subir tabela de frete. Seria tabela de contingência ou a tabela pra quem atua fora das medidas do correio, tá certo? E aí acaba atuando com a tabela de frete, tá? Cadastro de novos produtos, 24 do 11, então se você não subiu todos os seus itens, se você tá começando agora na B2W até dia 24 pra você subir. Preço, 27 do 11, então dia 27 do 11 é o limite. Não deixem pras datas limites, tá gente? Alterem isso aí, cara, pelo menos um dia antes, tá? Adesão a promoções e até mesmo encerramento de promoções. Se você tá participando de alguma e ela vai passar a Black Friday, você não quer entrar na Black Friday com ela ativa porque você quer ativar outro, tá certo? Então, segura um pouquinho, tá? Campanhas 27 do 11, então você pode entrar em campanhas, encerrar campanhas que você está, mandar as suas ofertas até 27 do 11. Não deixe pra última hora, já está disponível, já mande sua campanhazinha e garanta que as suas ofertas vão estar lá, tá? Se você não sabe quais são as ofertas que a B2W tem, eu fiz um vídeo que saiu na segunda-feira, onde eu falei sobre os tipos efetivamente de campanhas que foram lançadas, tá? Lembrando também que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o hot site da B2W, onde tem todas as informações de Black Friday, que foi da onde eu tirei essas informações. Eu não sou mágico, não sou mago, sou um vendedor como vocês e busco informação nos mesmos canais, tá? Carrefour, grande Carrefour aí, apostas até 22 do 11, tá certo? Mandando pra comercial, underline marketplace, arroba carrefour.com Então, se você já está vendendo no Carrefour, as suas apostas têm que estar lá até 22 do 11. E vai ter trava no preço dos produtos, dia 28 do 11 ao meio-dia, tá bom? Então, dia 28 do 11, meio-dia, data limite, pra mexer nos preços do seu produto no Carrefour. Carrefour, lembrando que pra ter o selo Black Friday, tá? Pra ir pro site da Black Friday do Carrefour, aonde todos os sellers vão, você tem que estar elegível. Pra estar elegível, você tem que ter enviado o seu melhor preço, tá? 10% abaixo do seu melhor preço nos últimos 60 dias. Automaticamente, o teu produto é elegível e pau no gato, tá? Via varejo, promoção de frete até 25 do 11, inativação de alteração de preço e status de produto, dia 26 do 11. Então, você tem até o dia 25 aí também, pra poder alterar preço e status do seu produto, ativar, desativar, etc. Reativação da atualização de preço no dia 1 do 12, certo? E estoque, até lá, é o que você vai poder tirar depois e cancelar, mexer no estoque é sempre normal, tá? Magalu Eds. Então, no Magalu Eds e Clube da Lua, era até dia 15 do 11, já foi, se você não fechou nada de Eds específico, né? Ah, mas eu posso mexer lá no Eds normal? Eds normal, nativo sim, mas pra bater um papo com a Manu, era só até dia 15 do 11. E pra mandar suas ofertas pro Clube da Lua, era até 15 do 11. Já foi, perdeu, tchau. Magalu Entregas, pra aderir o Magalu Entregas, se você tá entrando agora no Magalu, é até dia 22 do 11. Novas lojas sobem apenas até 22 do 11, então fica ligado aí, se você não fez o cadastro, aproveita, tá? Se você colocar a integração, eu acho que o Bling, Trey, tem alguns integradores aí que estão com uma promoção de 10% comissional até dezembro. A única coisa que você tem que fazer é mandar o seu cadastro e colocar um desses integradores como a sua integração e efetivamente ativá-la, né? Cadastro de ofertas 22 do 11, tá bom? Então data limite aí, alteração de preço e prazo 22 do 11. Então, meu, prazo CD, atualização de preço, tudo até dia 22. Não deixem pro dia 22, né? Por favor, a gente tá falando de Black há 40 dias. Pra encerrar aqui a nossa curva, a Amazon, tá? Pelo que eu entendi, não vai ter travas efetivamente, tá? A única coisa que eles recepcionaram ofertas pra quem tinha condição de mandar ofertas pra eles trabalharem. Cyber Monday até dia 25 do 11 e a Black era até dia 1 do 11, tá? Mas você pode cadastrar os seus produtos e mandar bala normalmente. Vamos pra cima, um grande abraço e não dorme no ponto!